Oi galera, eu sou a Jody, eu sou a Bruna e a gente é do We Go Out. No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês todos os palcos do Tomorrowland. São 16 palcos e vamos começar pelo... Palco do The Gathering, que fica aqui no Dreamview. E ele só rola na quinta-feira à noite, que é um dia antes do festival começar oficialmente. A gente tá enumerando os palcos, mas a gente não tá colocando nenhuma ordem específica. É só a ordem de volta mesmo que a gente tá dando pra conhecer cada um. Palco número 2, bem feito! O maior e mais bonito de todos! Fora o palco 3, Ordan and Farmers. Aqui também estão acontecendo algumas apresentações live... O show do Dua Lipa foi no próprio semana passada nesse palco E o quarto palco é o Garden of Madness Ele é um dos palcos flutuantes do festival O palco 5 é o que moria O palco 6 é um dos flutuantes de arte O palco 7 é o Freedom Ele é coberto e ele tem uma estrutura incrível de LED Ele é digno das principais baladas do mundo O oitavo palco é o Cubanisto Vamos entrar e descobrir como ele é Música 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 O nono palco que eu acho o mais fofo de verdade É o Rose Darling com esse dragão maravilhoso Música O que que ele faz, Jordi? Ele solta fumaça com sabor e cheiro de roda Música 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 Aqui é super legal porque rola batalhas de dança Aula É sempre bem animado Música 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 Aqui é a entrada dos nossos palcos favoritos O Cor O palco mesmo fica dentro de uma floresta Música Chegamos no menor palco do Tomorrowland Música 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 Esse aqui é o palco quente, dá pra ver que ele é meio misterioso Você tem que entrar sem saber o que você vai encontrar Vamos lá Gente, vocês perceberam que a gente demorou dois dias pra andar por todos os palcos aqui? É muita coisa Chegamos agora no último, o Lyft Vem com a gente E se você tem vontade de vir pro Tomorrowland, a nossa indicação de agência é a Go Festivals Mais informações e cupom de desconto, manda uma mensagem pra gente Tchau